Galera, pega pipoca, reprie e assista o filme, que está muito legal. Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e você é o Minecraft Série Survival Recomeço, né, Bial? É, então, vamos focar primeiro no básico. É, galera, o Boboditico também é a mesma coisa, mas eu tô com fãs. E o Phantom, né, que Bial até hoje não é Tlegal. Então, galera, fica com a intro que está muito legal. Então, galera, então, esse vídeo vai ser no mínimo 20 minutos. Aluquit, já vou fazer uma corte de tempo. Mano, deixa uma árvore assim, não, cara. Tadinho, nossa, desgraça. Eu já fiz, eu vou fazer todo o desequipamento, pã, enxada. Não, enxada não precisa, porque o Larara mesmo vai montar uma casa agora. Larara, até o médico eu vou salvar a CID do mundo, que pelo menos o mundo vai ser o mesmo. Eu vou montar a CID do mundo, que é quase mais perdoosa, assim, do mundo. E pelo menos eu vou construir a casa, do jeito que a gente joga. Oi. Talvez uma espada bonita. Galera, esses meados aqui da Sky. Ah, tá aí de fundo. Não é, Sky? Não, quer falar. Meu Deus do céu, sabe, tem quantas madeiras, velho. Não, você tem de madeira, velho. Tô com 12 já. Galera, lembrando que a gente não gosta de usar comandos. Os únicos comandos que é permitido aqui é deixar de dia. E DP, beleza? Mano, tá, pode sacar a verninha aqui que eu tô dando a deixar um iron. Já, assim, cara. Ah, uma macetinha. Eu vou levar. Faz mais de um minuto. Não quebra, não! Eu vou transformar tudo aqui no equipamento pra mim. Eu vou fazer já um baú, tá? E eu vou fazer um braço também. Olha aí, não faz isso comigo, não. Ok, faz aqui mais steak. Faz machado, faz uma espeta. No momento é só que eu vou fazer um baú e uma crepe inteira pra levar. Bora, vamos pegar aquela minerada. Você tem crafting tape. Você durou posto crafting tape. É. Bora, tem que fazer tocha também. E o que você acha, né, já fazer nessa casa, nesse episódio? Ah, você faz. Precisa de tocha, mano. Ah, tem cobre, cobre, cobre em último. Nós não vai matar um Creeper Charge mesmo? Por enquanto, não. Ah, Ivy, você também vai gravar comigo, neném? Sério? Não tem iron aqui, não, mano. É, né, Brana? A Ivy é a minha outra gatinha aqui que eu tenho. Estima sério. Viu, ó, Ivy? Você caiu, ó. Olha bem. Você caiu gravar aqui comigo. Só porque você tinha falado antes de nós começar o vídeo que nós ia achar a caverna sem saída. O que que a gente achou? É, não. Tadinho, mano. Póximo 10º, mano. Biscar. Desce. Mano, vamos construir logo já uma casa. Vamos achar uma planice. Vamos achar já uma planice. Bora. Vai, vai matar uns bichos aí que nós já vai precisar de comida. Oxi. Mano, eu juro que eu tinha feito a espada, véi. Eu juro que eu tinha feito a espada. Mas agora eu vou fazer isso de pedra, então. Aqui. E faz mais uma espada que eu já vou fazer um defumador já. Vamos quebrar o crack inteiro. Usa meu machado de madeira mesmo. Agora não compensa, não, véi. Coto de malha? Coto de malha? Ó, Bia, achei uma caverna, só que sem ser assim, não é porque tem água. Nossa, aqui não é bem, bem, mas ele que tem mais coisa pra lá. Ó, Bia, já fiz um defumador, tá? Simbora. Simbora. Hum, perdi um perninho aqui. Já. Você sabe que eu tenho um defumador, você pode esquentar com madeira, né? O que é isso aqui? Caverna? Ó, Bia, achei uma caverna aqui, cara. Tem um... Tem um... Ui, é... Ui, é que legal, velho! Uma caverna. É, sai que essa música tem que ir atleta, oral. Uma luz escurrada. Não fale, cheio cobre aqui, ó. Achei luz. Achei carvão. Galera, se o vídeo parar assim do nada, tem que liberar lá o armazenamento do vídeo de Brow Stars que a gente tinha feito. O que é isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Pode fazer umas... Tochas aqui. Não, eu pus um baú sem querer, não Achei mais cobre É Meu Deus do céu, que caverninha apertada, hein Mano, achei um Enderman, achei um Enderman Nós vamos morrer Então, agora nós não vai pro Dend Como nós fez fazer um portado nether Só que nós não vai ter a sorte de achar ele quase pronto Ai, olha, só porque você falou, achando Nós também temos que ver Três? Três só? Tem coisa aqui Bom, se não tem nada pra cá Vamos ali onde tem um Enderman Opa, tem coisa aqui Enderman, um Enderman Calma aí, Bel, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Sabe o que você vai fazer? Você vai bater no Enderman O Enderman vai correr atrás de você Mas vai colocar a madeira aqui Né? Enquanto você colocou, nós vai ficar batendo assim Ele debaixo Que eu invadiria a gente Beleza Bota a porta aí Não vai, Bel, vai Filho, meu irmão Não, só você pode armazenamento de dados Minecraft Tu não pode salvar seu progresso O Minecraft tornará E põe o menu pra liberar esposa Oxi O Minecraft também que todo mundo Falou que não tinha mais armazenamento Galera, já volto E aí galera aí, depois né Deu secitaram no Minecraft Tá Beleza do bicho O crime federativo O biota Não, biota Crime federativo Crime federativo Da federação federativa Da federação federativa Do Minecraft Vai, vai, vai O Enderman saiu daqui Ah, mas o Enderman deu os spawns, véi Mano, eu tô me sentindo perdendo alguma coisa Galera, talvez Galera Não sei se vocês vão gostar Mas talvez eu faça uma série de blusa The Battle 2 Com Biel Que não vai ser o Enderman Tipo, momento É, onde tava o Enderman Vamos Ele já chamou o Enderman Já no primeiro vídeo Já é um avanço Ah, a favela sem saída Ei, maldição Bom, vamos embora, né mano Foi quebrando as tochas, né mano E aí Eu vou comentar O que é o Enderman Não é nada Galera, se inscreva no canal E você não cria mais que o Enderman Fala, lá, lá Não é nada Galera, se inscreva no canal E é muito importante Dá pra enxergar, né mano Só não dá pra subir Descer, dá Subir que é bom, não Pronto Vamos embora, galera Galera, nós vamos procurar agora um lugar pra fazer nossa casa Bel, vamos procurar uma planície A gente já faz nossa casa lá Tentar deixar ela bem bonitinha Refazer a oficina também E tentar fazer a base A base subacótica Nós vamos ter que usar o criativo pra fazer ela Então a oficina nós vai fazer uma Na oficina nós usou o comando pra pegar os blocos de quartos Pensando em que tem um chão Que a gente vai fazer uma abóbora Não é engraçado que o Bial falou Não, o Bial falou a mesma coisa, né Quando ele virou a abóbora Quando ele virou a má abóbora Ele falou, vamos abóbora Bial, você tá com o fornalhador? Você tá com o defumador? Não, porque eu lembrei que eu tinha deixado ela na caverna Eu achei que a gente tinha esquecido ele lá Vamos pra lá, ó Nossa, mano Se nós tivéssemos um balde de ar Eu já dava pra fazer um portado nether já Você tá pegando fogo porque tem lava Só que eu não sei fazer o balde de lá Eu não sei fazer O que os speedrunners fazem Não, mas quando você não mexer com o lobo Eu vi no cachorro Mas enfim, opa Mais caverna O Bial também queria procurar um bioma de mesa Sim, porque lá no bioma de mesa É bom pra gente achar a mina abandonada E também é bom pra gente farmar ouro lá Ficar com o pígdon Pra gente não ter aquele trabalho de ficar matando o enderman Quando não é, se for com o nether Vamos lá Mas isso vai ficar mais lá pro final da série Que o objetivo aqui Olha, o zumbi villager Normalmente quando aparece um creeper Ah, mas sai Sai creeper Ah, mano, perdeu uma tocha Ah, outro zumbi verde Que que é isso? Nossa, perdeu uma vinha então Então aí deve ter alguma dungeon Ah, mano E agora? Você lembra as grenadas? Ah, mano Um creeper atrás de mim aqui Que que é isso? Nem no time É, tá perto Tamo perto Se não me engano Não é se ver essa montanha aqui Mas isso não vale a pena Porque pra nós Esse vai ser um trabalho Pra quebrar os blocos Vixe, o negócio é um deus Eu acho que é uma dungeon De eu ter um zumbi também, né, mano? Não, dungeon de zumbi É dungeon de zumbi Ó, acho um lobinho aqui, ó Será que é o mesmo? Acho que então Então não sabe a zoquita Não, é Pode espalhar o lobinho também Assim, no meio do nada Acho que tá pra cá, ó Mano, eu deveria não ser Não é sem que achar aquele negócio Pegando fogo, Biel Né? Mas a gente vê no vídeo as coordenadas Aí no próximo vídeo a gente volta Ou se a gente já achar desse vídeo Nós continuamos tentando explorar ela É, eu tô procurando aqui Mas a gente achar uma poça de lava Assim, igual Mas a gente tem que saber as coordenadas Aí se alguém Mãe do céu Já nem tô mais tão perto Assim, Biel Já deve estar muito ruim Das cavernas Vem no vídeo Depois aí No outro dia Quando a gente for fazer O segundo episódio Nós Já pra lá Tá no vídeo Ó, acho que eu chamo a planície Acho que eu chamo a ovelha marrom Caverna Achei uma planície, Biel Achei uma planí... Não é bem uma planície? Não é bem uma planície Mas vai parecer assim de longe Que lhe dá pra construir nessa casa Aqui, ó Mais ou menos Aqui, ó Aqui tá bom Aqui tá bom, tá? Tá perto de umas pedras Tá perto da floresta Tá perto de onde nós vamos encontrar dany Tá bom assim, tá? Tá bom aqui? Nossa, tem uma caverna aqui, Biel Aqui também Acho que é uma caverna Sem querer Não é bem uma caverna Ali dá pra fazer a salinha do dragão, ó Bom, vamos ver Então, galera Esse foi o vídeo, né? Já vou terminar aqui Porque tá com muito tempo Espero que vocês tenham gostado Falou, até o próximo vídeo E tchau Galera Fala, galera Galera, o que você tá com uma caverna aqui? Não, a minha caverna tá no meu inventário Então Galera, fica aí com a gente que tá muito legal Voltou, galera? Depois dessa entrega Depois dessa entrega maravilhosa Então, vamos começar já construindo nossa casa hoje Não, só começa aqui Então, já vamos botar a mão na massa Vou pegar o baúzinho pra nós guardar os itens aqui já Vamos botar o baúzinho pra nós guardar o isqueiro Galera, nós pegamos uma coisa aqui só porque nós foi ver um certo onde a gente foi Era uma dândia Era uma dândia Na verdade, não Não era Não era Não era A minha também Beleza Ai, Biel, nós vai precisar fazer uma... Nós vai precisar fazer bambu Vou deixar pra gente, tem bordo Então, galera, simbora Galera, depois no próximo episódio ou na live Não, na live que vai acontecer depois Então, galera Então, no próximo episódio dessa série, tipo, vou usar facecam Né, Biel? É, definitivamente eu vou não ligar Porque o Biel não vai tá gravando A não ser que ele grave A não ser que eu... A não ser que eu... Algum lugar que eu não grava assim É, a não ser que você grave sua tela quando eu estiver gravando também Aí eu ponho umas partes minhas na sua tela, assim Desde a minha mão Sai, aranha Olha Eu vou pegar, no mínimo, um pack de madeira Já E as casas, assim, tem que pegar o nome Ó, galera A gente vai ter um aviso A gente vai dar um aviso pra vocês Que mais ou menos lá Pras três e meia Quatro horas vai ocorrer uma live lá na Twitch E aí, galera Pra quem aí quer, né Acompanhar lá a live O nome do, né O que deu lá É Gabi Lucas YP Beleza? Tudo junto E tudo mundo Porque assim Eu tô fazendo um pote de madeira aqui, tá? Beleza, só pega as madeiras de carvalho, tá? 28 Eu tô com menos... Eu tô com 34 madeiras aqui, né? Mas acho que eu vou fazer que nem aquelas casas que eu fiz pros Villagers, sabe? A nossa Que nem eu fiz pros Villagers Só que eu fiz Eu tô com mais detalhes Eu tô com mais detalhes Beleza Vou fazer que nem eu fiz lá pros Villagers Mas só um detalhe E se pegar essas maneiras aqui, ó Que agora a gente vai lá E nós vamos fazer, né? Eu sei Eu vou fazer que nem a casa que eu fiz lá pros Villagers Eu tô com mais detalhes Eu acho que eu posso acompanhar O detalhe pode Vai deixando a área mais plana Faz uma... Biel, faz uma pá aí de pedra Vai deixando aí mais plana Uma maçã, velho Mano, eu vou guardar essas maçãs aqui Pra gente fazer a maçã dourada mais tarde Quando nós encontrarmos um bioma de mesa Galera, a gente também vai querer encontrar um bioma de mesa, sabe? Vai rico em ouro, então é bom pra gente formar a maçã dourada É, até hoje nós não conseguimos matar ele, é normal Teve um dia que nós tivemos que colocar o arden pra matar o bi Não, o final da série vai ser nós matando o Ender Dragon de novo Boi, isso, o Netherite foi encantado É, fazer umas TNT fica espudinho lá o Netherite Tira essas montanhinhas aqui, ó Tira só essa montanha daqui, ó Essa aqui e essa aqui Vai tá planinha Pra gente conseguir casa Já tô com o pé aqui já de madeira Depois eu tiro essa árvore aqui, galera, tá bom? Pra vocês aí que tentam ir depois assim Vou fazer muita madeira Tá bom, galera, esse detalhe que eu vou fazer é madeira Deixa eu deixar Se eu tô quebrado, a minha parte que tem é fechada, né? Se fosse de madeira, já fui quebrado assim Tá bom, vida? Se fosse de ouro? É, o olho é do Oro Venda, né? Boa, eu tô fazendo aqui Tô fazendo aqui Ah, galera, vocês viram? E aí, o Netherite já tá me jogando um pouquinho É, dessa... Mano, eu imagino, acho tipo assim Tecnicamente pro portal em ruínas Que não era pro portal em ruínas Mano, eu tô com 4 packs e 40 cento de madeira Ainda tem umas madeira aqui Vou fazer mais O que que tá bom assim? É, eu tô fazendo mais madeira aqui Eu tô com... Mano, eu tô com 5 pack e 43 de madeira Mano, eu tô com 1 pack e 43 Só tirar essa montanha aqui, ó Pode trocar aqui Pode trocar Pô galera, então, nessa exploração que a gente tava fazendo A gente tinha achado um portal em ruínas, né? Como o Biel tinha falado Então, como ele falou, a gente tinha achado isso Aí, nós só procuramos naquela caverna lá Que a gente falou que achava que era uma dândia Não era É, infelizmente tinha uma dândia É galera, talvez você não tenha achado uma dândia Porque a gente achou uma ravina no processo também O que será que nós trouxemos na vida? Você achou uma dândia? Pipar sim Talvez até achar aquele tempo da selva, sabe? É, eu até queria achar a selva também É Galera, se, tipo assim Se tiver alguma dica aí pra dar, né? Claro, a gente não é tão novo assim Mas se tiver alguma dica, assim Pra arredondar mais aqui a área da casa Comenta Se tiver alguma dica aí É uma dândia pra ser bem importante Pra também interagir com vocês Então comente Galera, se tiver alguma coisa errada aqui Se tiver alguma coisa errada aqui, comente, tá? Então bora Vamos começar Saiu aqui Beleza Poxa 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 Não, tirou um pouquinho Tá, já tá aqui bem tono assim Bela, começa a fazer o detalhe aqui, ó E Eu ponho, eu ponho, eu ponho, eu ponho, eu ponho, eu ponho, eu ponho aqui É, você quebra a madeira que eu não estou utilizando, né? Aqui Faz quatro Sobe quatro, meu Deus Vou fazer isso aqui Não, tô sério Depois eu vou tirar isso aqui Eu ponho, 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 eu Ah, desculpa aí por a gente não tá falando muito aqui, a gente tá bem concentrado aqui em fazer a casa Ah, quando você vai assistindo aqui galera, se inscreva no canal pra ver Aproveita já deixa aquele like, que ajuda demais o canal Compartilha com os amigos Robián, aqui já é o seu quarto, tá? Exatamente Aqui também, ó Eu tenho muitos packs e packs tomadoura Beleza Bom gente, a gente tá pensando em fazer, pegar um som, fazer um som mais bonito Obvio, acho que vou ter que subir mais um bloquinho, mais dois bloquinho aqui, beleza? É só subir mais três bloquinho Número 2 Número 2 Número 2 Tchau, tchau, tchau! E aí Seis. Seis. As madeiras aqui né mano, vai ter bastante danela aqui nessa casa Galvez a gente deixe esse mapa até para download tá Eu odeio Eu não vejo nada nessa casa Olha esse aqui mano, vai ter muita janela Vou botar uns detalhes de escada assim no teto sabe Agora, vai pegando umas areia já para fazer vidro Mas vai pegando as que tem ai Calma ai galera, que eu já volto Ontem galera, eu fui pegar meu almoço Tem que matar o villager Vai beber, eu mato o villager Vem os laços Então galera, eu vou ta almoçando enquanto eu faço o vídeo beleza Então eu vou ta comendo Beleza, acabou Ô Biel, põe mais dois blocos ali por favor Tem fornalha minha lá no baú Oh my god Pai Nel 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Biel, só não põe vidro aqui que aqui vai ser a entrada da casa, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu pedi um bolinho de arroz Ah galera, um novo recomeço Fomento, um pouco, um pouco Fomento, um pouco, um pouco Se quiser arrumar alguma coisa aí o quarto é seu E aí E aí E aí E aí E aí O Bion, você tem um... Bom galera, é o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, é nóis Fala galera Fala, eu tô aqui com esse aqui ó É só um jogo É galerinha, tamo aqui né Com o Minecraft de novo, survival Vambora né, fazer o que eu tenho que fazer aqui Tô um porco, véi Pegar umas Ô Bial, tamo as pedra aqui me esquentando Posso tirar elas, dá pra você depois? Tá sentando as pedra aqui Então eu vou pegar pra mim, tá? Agora é só pra vocês não ficar com Com tanta gominha assim De que eu vou falar Também é, tem de que assim Mas eu vou fazer uma parte Então eu vou fazer uma parte De ferro, claro que não né De ferro Ó, eu tô com a espuma da forma Ó, eu tô com a espuma da forma Ó, eu assisti vocês Eu tô com a espuma da espuma da forma Tá durando a pegue bastante Não é isso né, mano Aí já tá Mano, acho que eu vou fazer Slebe dessas pedra aqui Sabe? Slebe Que ele cobre o chão E eu gasto menos Aqui né Slebe Slebe Piau, faz slab, mano Aqui o Slebe economiza Futuramente nós vamos mudar Esse chão aqui Pro chão antigo da nossa casa Né Na antiga série Survival Nós vamos mudar depois Pro chão lá No momento nós ainda Não achou aquelas pedras Tá Vai ter uma fornalha pro seu quarto Depois acho que eu vou fazer A fornalha potente Pega mais pedra Pra fazer logo uma fornalha potente Pra que eu preciso fazer uma fornalha potente Se não me engano é ferro Eu só vou fazer com você Tá Economiza, mano Ah tá Preciso de ferro Nossa, o pedregulho Ô Bial Eu vou fazer aquela fornalha potente Pra gente esquentar muito mais rápido Essas pedras Bele Tá pouquinho, mano Só preciso de dois Sim, mas vai juntar Só vou gastar dois Pra gente já adiantar Aqui já O processo Nossa, mas o que Já ficou com medo Tipo assim Dá pra prender Já a cama Tipo assim A cama O problema é isso A gente conseguiu dar um creeper charger De piscina Tem que ficar rodando Ao redor do bagulho É, nossa casa não vai explodir Assim, não vai destruir Ela inteira Até porque ela é bem grandinha Pega o bloco Pega o bloco Sempre hidroporna Mesma quantidade de hoje em dia Puxi Trinta e quatro ferro Num cobre só O Bial vai lançar O Bial vai lançar O Bial vai lançar Cerejeira Também Nessa novidade Dando pra uma Droga pra canária Não, eu que quebrei E foco sem pintar Agora sim Mano, nós não precisa mais Afinada normal Nós tem uma afinada pra comida Uma afinada pra minérios Foi Ah, mano Que ódio Hum, esquenta Ah, mano A fornalha Que a gente A fornalha Pô, tem só esquenta mineira Que saco Galera, quando nós formatamos A The Dragon Vai ter uma cena de dragão Vou fazer já Uma oficina depois Quando os chapinés Já pegam os quartos Faz a oficina Bial, vamos dormir Bial, vamos dormir Dormir aqui Nem tinha portal Perdemos É, eu fiz Só que ela não esquenta a pedra Bota aí Bota aí Nas coleções A gente fornalha Vamos ver aqui Nosso coletão A gente vai Mostrar A coisa de você É muito lindo Toma, mas deixa eu ver Um negócio aqui Bial Você colocou em cima De bloco, cara Eu vou arrumar aqui Do jeito certo Eu vou fazer Tipo uma maçã de secreto De alguns baús Hum, o que eu ia fazer? Eu vou fazer Você faz Com os seus Com as suas Só que eu vou fazer Uma porta automática Chegou Eu vou fazer Na raça Cristão Cristão tem craft Cristão tem craft Tem que fazer Mas tem que achar slime É, pra fazer O opção Grudento Pra fazer O opção Grudento Precisa de slime Mas vai precisar De matar Quatro slime Pra conseguir Slime E vou Ai Agora sim Vou pegar Uma pedra Estre Uma pedra Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.